Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais uma vez falando sobre as mensagens de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobi. Sempre lembrando que o livro azul do Padre Gobi é autorizado pela igreja, a sua distribuição, a sua venda pelo movimento sacerdotal mariano, cujo patrono é o Papa João Paulo II. Padre Gobi recebia locuções interiores de Nossa Senhora desde o ano de 1973 até o ano de 1997. No ano de 2011, Padre Gobi faleceu, mas até os dias de hoje suas mensagens, as mensagens de Nossa Senhora estão sendo difundidas pelo mundo inteiro através do livro azul do Padre Gobi, dos filhos prediletos de Nossa Senhora, que são sacerdotes. Então se você tem interesse em adquirir o livro do Padre Gobi, vá aqui no primeiro comentário, tem um link para um grupo exclusivo, um grupo fechado para aqueles que querem comprar o livro ou tirar alguma dúvida sobre como adquirir o livro do Padre Gobi, ok? Este grupo não é para outro tipo de conversa, é somente para o livro do Padre Gobi. Lá você pode acessar depois, conversando comigo, pode acessar os grupos do, tanto o grupo do canal Cristão de Verdade, no WhatsApp, você pode também ir no grupo do Telegram, que também está aí na descrição do vídeo, o grupo do Telegram, para você entrar e interagir com mais pessoas, interagir com as pessoas que pensam, tem o nosso pensamento, o nosso jeito de falar, mas que um grupo muito bom do grupo dos Cristãos de Verdade, amém? Então vamos à mensagem de hoje, para todos nós. Mensagem do dia 28 de julho de 1973, página 77 do livro azul do Padre Gobi. Vigiai e orai, estes meus filhos sacerdotes que trairão o Evangelho para favorecer o grande erro demoníaco do marxismo, será sobretudo por causa deles que virá em breve o castigo do comunismo que despojará a todos de tudo. Começaram tempos de grande tribulação, serão então estes meus pobres filhos que darão início à grande apostasia. Vigiai e orai todos vós, sacerdotes que me sois fiéis. Bom, nessa pequena mensagem de Nossa Senhora nos diz muita coisa, que fala sobre o início do marxismo aqui, adentrando a igreja, a teologia da libertação, a grande apostasia, entrando na igreja, a fumaça de Satanás adentrando a nossa igreja. Este foi o principal, o erro demoníaco principal para a apostasia que nós estamos vivendo hoje, uma porta de entrada para o mal foi a entrada do marxismo dentro da igreja, é claro, com a ajuda também da maçonaria. Nós não podemos esquecer que existem infiltrados na nossa igreja cujo objetivo é destruí-la. Muitas pessoas, muitos padres consagrados traíram a fé, traíram uma igreja e hoje, até os dias de hoje, eles estão aí contra a igreja, colocando um falso testemunho, pregando coisas que não condiz com o evangelho, pregando coisas que não condiz com a mensagem de Jesus. Então, rezemos, meus irmãos, rezemos por esses tempos difíceis de apostasia, que Nossa Senhora falou isso em 1973 e continua falando conosco ainda hoje, os erros, os erros da humanidade, o comunismo que se espalhou pelo mundo, desde o tempo lá de Fátima, que Nossa Senhora também fala sobre o comunismo, sobre os perigos do comunismo, do marxismo, que é a mão de obra da nova ordem mundial. Nós sabemos, existem os três poderes da nova ordem, que a cabeça da nova ordem é a maçonaria, que é o globalismo, os senhores do mundo, os homens da nova ordem mundial. A mão de obra da nova ordem é o marxismo, o comunismo. O outro poder já é o poder do Islã, que já é uma outra vertente para a dominação do mundo, para a nova ordem mundial. Então, rezemos, pedimos à Nossa Senhora toda a sua intercessão para nos proteger de todos os males. Continuamos indo à missa, continuamos rezando pelos nossos padres, rezando pelos sacerdotes, que são os filhos prediletos de Nossa Senhora. E nós sabemos que quanto mais errado for a pessoa, quanto mais for uma ovelha negra, uma ovelha perdida, mas Cristo o ama e Cristo quer de volta. Então, nós não devemos condenar, apontar o dedo para aqueles que estão errando, e sim rezar por eles e tentar, de alguma maneira, se for possível, orientá-los, falar a verdade. Com todo amor, toda caridade que Nossa Senhora nos pede. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.